Olá pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao TSI Bahia. Antes de mais nada, inscreve-se, compartilha, deixa o like aí para fazer aquele fortalecimento legal do canal. E hoje vão ser mais dois vídeos nessa mesma manhã de domingo. Vídeos separados. Primeiro, a instalação do kit amortecedor de capu. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Amortecedores pantográficos. Esses amortecedores de capu já me acompanham desde o polo prata que eu tive. Não é o TSI manual, mas o Highline. E aí já são de 2019 para cá, já são cinco anos. E vou colocar também aqui a parte do... Do limpado traseiro, que vai dar uma diferença legal. Porque esse limpado traseiro é o que tem de gol. Mas antes de qualquer coisa, eu estava acompanhando alguns comentários. Foram dois que acendeu aquela luz assim. Primeiro, o vídeo do alinhamento do carro. Teve um cara que disse que eu estava sendo desonesto e que eu estava gerando um conteúdo falso. Porque ele já teve cinco Volkswagen e nunca aconteceu problema nenhum com o alinhamento. Provavelmente só ele já teve carro aqui no canal. Aqui das pessoas que fazem os comentários. E com o intuito de eu estar gerando um conteúdo falso, sendo que os gráficos não mentem. Então é cada tipo de comentário meio sem noção. O cara não sabe nem a palavra desonesto. Para que eu vou ficar mentindo, dizendo que o carro está desalinhado, sem não estar. E o outro comentário que eu estava vendo até hoje. Hoje é domingo de manhã, né? Eu estava lendo os comentários. O cara disse que é vergonhoso. Da minha parte eu deveria ter vergonha de ter colocado fita pano aqui no carro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês se acompanharam no vídeo anterior. Como o carro estava gerando alguns ruídos. Eu não coloquei fita Eva porque não tinha. Apesar que a fita Eva é mais grossa. Eu vim e coloquei. Se você parar para ver, você praticamente nem consegue ver. Deixa eu tentar pegar o foco aqui. Espera aí. Está fechado. Aí praticamente você não consegue nem ver a fita pano onde eu coloquei. Se você olhar aqui, você vai ver. Então o cara disse que é vergonhoso um carro nesse valor você colocar isso. Aí teve outra pessoa que chegou e disse. Vergonha é você andar a pé. Eu até concordo e não concordo em partes. Eu coloquei fita pano aqui na lateral também. Por dentro. Então ele está achando o que? Ele disse que você tem que levar o carro na agência. Para resolver. Ele está achando que quando levar o carro na autorizada o pessoal vai fazer o que? Não vai colocar fita Eva não? Vergonha é um certo tipo de comentário. Vergonha. A gente sendo bem claro ou honesto. Vergonha é a gente fazer alguma coisa de errado. A gente prejudicar alguém. Isso é vergonha. Mas eu isolar o carro ali. Onde está gerando ruído. Eu colocar um material para evitar que aconteça isso. E ainda vou dizer mais a vocês. Isso não é vergonha não. Vou mostrar aqui na prática para vocês. Pronto. Eu não vou conseguir mostrar lá no motorista. Mas vamos mostrar na do carona. Isso aqui na do carona é o que? Vocês estão vendo? Isso aqui já vem de fábrica pessoal. Porque olha. Ele bate aqui. Então a própria fábrica coloca isso aqui. Então qual o problema de eu mesmo colocar fita pano em alguns locais que estão gerando esse tipo de ruído? Por exemplo. O carro está gerando um ruído por aqui assim. Pode acontecer? Pode. O que é que vai acontecer? Quando eu for colocar as luzes cortesias. Eu mesmo vou ter que tirar o forro de porta. Para passar chicote tudo bonitinho. Vou verificar onde é que tem. Vou colocar fita pano. E vai ficar por trás disso aqui. Aqui nessa tampa. Eu vou botar um pouquinho também. E não tem problema pessoal. Quando é crítica construtiva. Beleza. Mas quando vem de um pessoal assim. Que a gente sabe que não agregue nada. Que naquilo ali pode falar o que for. Que você não vai absorver nada de positivo. Então é só um desabafo só. Beleza? Não ficar me prolongando muito não. A gente está aqui na internet. Está sujeito a todo tipo de comentário. Mas os comentários quando é crítica construtiva. Eu aceito legal. E eu tento melhorar. Tento não. Eu melhoro. Tá? É isso aí. Vamos para o vídeo. Vai ficar bem legal. Valeu. Então pessoal. Vamos lá. Primeiro passo. É. Destravar. O capô. O carro está bem sujo. Estava viajando. Normal. O carro foi feito para usar. Não vou comprar carro para ficar na garagem. Abrir o capô aqui. Beleza. Pronto. Onde o amortizador de capô. Ele é fixado. Ele vem fixado. Aqui. Tá. Aí aqui vai ver. Já troquei até o parafuso. Esse parafuso novo. Com essa arruelazinha. Parafuso. Vou tirar. Uma torque. X25. E aqui. Também. Precisa tirar esse. Esse outro parafuso aqui. Tá. E. Vou tentar proteger ali. Para não ficar marcado. Enfim. Beleza. Vamos começar a desmontar. O suporte já está ali no lugar. Inclusive. Vamos tirar esse parafuso daqui. E vamos dar continuidade aí. No. Na desmontagem. Beleza. Vamos acompanhando aí. Então pronto. Aqui pessoal. A gente já. Já. Fizemos a remoção. Desse parafuso aqui. Torque X25. Certo. Tirei de um lado. Beleza. Parafuso eu guardo. Vamos remover o do lado de cá também. Que é onde vai fixado. Aquela esferazinha. Do amortecedor. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Soltei. Certo. Vou mostrar agora. Para fazer isso aqui. Somente de um lado. Aí vem a arruela. Porca arruela. Sei lá. Esqueço o nome disso aqui. Pronto. E. A esfera. Por cima aqui. Aí agora você vem com a chave 12. A gente vem. Vamos dar um aperto aqui. Pronto. Então. Só mais um pouquinho. Pronto. Lembrando pessoal. Que essa amortizura de capu. Tem um para venda. Tá. É para a linha Polo Virtus. Nivos. T-Cross. E Gtmk7. Tá. Então vou colocar. Do outro lado de cá agora. Certo. E. Logo em sequência. Vou remover esse parafuso daqui. E aí vou mostrar para vocês aí. Beleza. Vamos embora. Valeu. Pronto pessoal. Dona continuidade. Já coloquei as esferas aqui. Tá. Legal que onde vai. Macho com fêmea. Tá. O macho vai encaixar. Ali. Na fêmea. Tá. Aí já tirei já. Essa porca. Que é junto já com a ruela. Já tá solta aqui. Tá. Dei uma protegida para não marcar. Porque às vezes. Cadê? Sai do. Aí. Dei uma protegida aqui. Porque às vezes a gente. Vai tirar. Marca. Enfim. Isso é besteira. Bobeira. E aí agora a gente vem com. O amortecedor. Deixa eu ver qual. Qual lado é qual lado. Esse lado aqui. É lado esquerdo. Eu já até sei. Já olhando assim. Esse lado aqui. É o lado. Direito. Aí. Agora sim. Lado direito. Não é pra fora. Sempre pra baixo. Pronto. Então pronto pessoal. Eu vou tirar a outra porca. Com a ruela do lado de lá. Não tem como eu fazer tudo. Com a mão aqui. Mostrar. Fixar. E filmar ao mesmo tempo. Mas aí quando eu voltar. Já vai ser já pronto. Já vou botar até os adesivos aqui. Do TSI Bahia. Vai ficar no 12. Beleza. Os amortecedores pessoal. Não adianta. Quem fala aqui. Não. Mas isso aqui. Dá um diferencial no carro. Pra quem gosta realmente. Dá um diferencial. Como eu sempre falo. Dá outro sabor ao carro. Não tem ponto de correr. Beleza. Então. Vamos montar tudo bonitinho aqui. E aí já já a gente volta aí. Beleza. Deixa aquele like maroto. Vamos pra cima. Valeu. Pessoal aqui é o seguinte. Um lado. Já tá encaixado. Certo. Agora. O outro lado aqui. Deixa eu segurar. Com a cabeça. Encaixei. Certo. Padrão. Encaixadinho. Dá um diferencial. Pronto. Aí agora. O que eu vou fazer. Lógico. Primeira coisa. Parafuso. Os parafusos. A gente guarda. Tá. Futuramente. Quando for vender o carro. Ah. Mas você já tá falando. Vender o carro. Não pessoal. Aqui há alguns anos. Quando a gente for vender o carro. A gente já tem os parafusos. Volta o original. Bonitinho. Já era. Tá. Aí agora. Eu vou pegar. Os adesivos. Eu acho que eu tenho aqui. Os adesivos. Meu Deus. Aonde estão. Tá aqui. Deixa eu procurar esses adesivos. Já voltamos aí. Pronto pessoal. Tá finalizado. Deixa eu botar aqui. Para jogar no lixo. Já já. Viatura já. Com os amortecedores de capu. Tá. Que realmente. Aí dá uma diferença. É um carro. Para a gente que gosta. A gente vai. A gente valoriza. Nesse kitzinho. Mas para quem não gosta. Tanto faz. E tá tudo bem também. Beleza. Mostrar aqui o funcionamento. Né. Do meio. Em diante. Já sobe. Tá. Quando a gente vem. Fecha aqui ó. Bateu. Trancou de um lado. Não trancou do outro. Porque eu também. Não fiz força. Deixa eu só. Deixa eu bater. Com mais força. Para ele. Fechar dos dois lados. Porque esse carro. Você sabe que são duas borrachas. Né. Deixa eu ver. Como é que tá a regulagem aqui. Regulagem aqui. Ok. Vou até botar mais um pouco de pressão. Aqui. Pronto. E agora aqui. A gente vem e fecha aqui. Eu faço assim ó. Bateu. Fechou. Acabou. Beleza. Então. Tá aí já instalado. No modelo. Padrão. É isso aí. Beleza pessoal. Gostou? Deixa o like. Não gostou? Escreve aí nos comentários. O que vocês querem ver. Fechou? Até o próximo vídeo. Fui. Valeu. E tchau.